Música Está tudo bem com vocês? Sim! Estão prontos para o rock? Sim! Acham que a luz é feita de ondas ou acham que são partículas? Sim! Alô, Megastars! Podem responder qual dessas perguntas é a mais adequada para um show de rock? Se não podem, então definitivamente vocês precisam de minha ajuda. Olá, eu sou Alberto Massimo. Estou aqui hoje para lhes falar sobre um produto fantástico que tem ajudado milhares de megaestrelas a experimentar na prática o que é um concerto de rock. É o surpreendente Manual de Instruções para Concerto de Rock versão 2.0. Um dos produtos mais populares da minha série Como Se Tornar um Megastar, que agora estou colocando à sua disposição por um precinho bem especial. Liguem para o número que aparece na sua tela para comprar agora mesmo. E a entrega já está incluída no preço. O que acha? Agora, se prometerem contar ao amigo sobre o meu Manual do Rock, incluiremos ainda este martelo de borracha com as bordas plastificadas que permitem a você destruir a tela da televisão do seu hotel. Sem risco de ser eletrocutado. Imagina isso! Mas ainda tem mais! Muito mais! Hoje eu acordei meio maluco.